O projeto é de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o sistema carcerário brasileiro. Disciplina as atividades em presídios que podem ser desempenhadas pela iniciativa privada, como serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. Serviços de assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Continuam pelo projeto como indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação dos estabelecimentos penais, bem como todas as atividades que exigem o exercício do poder de polícia ou que sejam exclusivas do Estado. O projeto foi examinado pela Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público, tendo sido aprovado o parecer do relator, deputado Cabo Sabino, do Ceará, que foi por sua aprovação. Ainda terá que ser examinado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Terá que ser submetido ao plenário para ser aprovado. Pelo que eu sei, as atividades indicadas pelo projeto já podem ser exercidas pela iniciativa privada. O que poderia resultar em melhoria do sistema prisional seria a concessão à iniciativa privada de toda a operação de uma unidade? Se a construção de uma grande usina hidrelétrica pode ficar sob a responsabilidade de uma empresa privada, por que não um presídio? Até a próxima!